A gente passa sempre por situações difíceis na vida profissional, por situações embaraçosas. Existem muitas coisas que às vezes nos trazem constrangimento. Porém, uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, não tenha receio de dizer não. Então, normalmente o não é muito mais importante que o sim. Porque quando você não sabe se vai conseguir fazer alguma coisa, ou você não quer fazer, é muito importante que você seja claro nas suas colocações. Dizer sim é muito simples. Agora, dizer não às vezes é mais difícil, mas é extremamente importante que se diga não. Quando você diz sim, pensando que vai ser difícil de você fazer aquilo, você está deixando um não embutido. Isso pode trazer constrangimento.